O cara pode ir do Acre até o Rio Grande do Sul, é essa mesma história aqui. Sempre é igual. Teve caso recente agora que a gente teve três clientes aprovados, hot leads no Amazonas. Um cara ficava me falando, velho, esse negócio não funciona no Natal. Eu falei, velho, o que é feito chegar a cliente aprovado? Aí eu botei a campanha, deixei uma semana. Apareceu três aprovados, né? Exato. Exato. Então é esse o caminho, é sempre a mesma história. E o que a gente tá aqui fazendo, na verdade, é aquela... Bicho, é o de sempre. Não precisa inventar a roda. A roda tá aí, a gente gasta dinheiro, a gente teste, então faz o que a gente tá falando. E óbvio que você, depois que começa a rodar, você pode ir fazendo alguns ajustes locais. Eu já tive, por exemplo, o caso de Felipe. Ele é um consultor nosso, ele falou, pô, aqui em Serra Talhada, eu acabei que já rodei a campanha pra mulher e converteu mais. Mas, tipo, pô, foi lá, foi uma situação dele específica, que ele mudou e que tinha muito funcionária pública naquela região. Então, mas o cara primeiro fez o Beabá pra depois fazer algum tipo de mudança. Então esse aqui é o nosso avatar. E aí depois eu parto pro segundo ponto que a gente precisa revisar, que vamos ver se tu estudou mesmo ou não, né? Que é o nosso produto. Então, tipo, é aquela história, pra que eu vou vender? Já sei, eu preciso me comunicar com pais, homens dessa idade aqui que estão buscando por isso. Então, é esse campo que você vai tá falando, são essas pessoas que você vai tá transitando. Mas qual é o produto? O que é que você oferece de diferencial como engenheiro e arquiteto? Óbvio que você falar, ah, eu construo sem dinheiro, eu construo sem entrada, eu construo assim, assim, assado. Na verdade, isso só são artifícios pra você chamar a atenção do cliente. Porque é inevitável, você é bombardeado por milhares de anúncios o tempo inteiro. Então, quando você fala, construir sem entrada, construir sem recursos e tal, o cara para pra olhar. Hoje mesmo eu tive uma situação com o Luísa que é exatamente isso. Ela aprovou um cara em Brasília, líquido, 80% do crédito foi 1 milhão e 600 mil. E o cara quer comprar um terreno de 600 mil. E ele falou, bicho, mesmo que eu tente, eu não vou conseguir gastar 1 milhão pra fazer uma casa. Porque eu não quero uma casa de 400 metros quadrados. É verdade. Então, ele é um caso típico de que, pô, ele pode zerar a entrada, ele pode embutir taxa, ele pode fazer o que ele quiser, que ele tem dinheiro para, entendeu? Tranquilo. Sendo que, tipo, a gente falar que constrói sem entrada ou sem dinheiro é mentira. Não, depende. Tudo depende, tudo depende da pessoa. Por isso, me invito à documentação. O grande problema que existe é, as pessoas normalmente não declaram aquilo que ganham. Esse é o ponto. E aí, o cara fica no imaginário dele. Pô, eu ganho 50 mil, quero ter uma casa de não sei quantos milhões. Mas tu declara quanto? 10. Então, tipo, ele acaba queimando o sonho dele porque ele não declara aquela renda. Mas, enfim, eu vou falar do nosso produto. O nosso produto é o quê, pessoal? A gente tem, primeiro ponto, aquisição de terreno mais construção. Então, é o processo que eu diria aí que é o melhor. Porque, assim, você faz o processo todo com o cliente do zero, você vai escolher o terreno com o cara, você vai direcionar ele. Você faz bons passeios, né? Porque você falou que você faz passeio com o corretor do loteamento, com o domínio. E você, tipo, assim... A gente pegou até um caso de um cara que comprou o terreno perto de Timbaúba. E aí, ele, tipo, sem saber o que fazer, de fato, né? Porque, tipo, comprou o terreno daqui que vai esperar pagar para construir, para juntar o dinheiro para construir. E aí, até brincou, assim, dizendo que... Eu fiz até um curso de pedreiro já, porque a minha ideia era, se eu não conhecesse vocês, era colocar uma pessoa aqui dentro para ficar fazendo para mim e eu meio que... Foi esse cara que aprovou o crédito de vocês? Não, foi outro. Isso já é outro. Entendi. Aí, ele disse que, tipo, não queria ser enrolado. Que ele já tinha feito até um curso para já evitar esse dor de cabeça. Eu me adoro. Exato. Mas é exatamente a realidade. Porque o brasileiro não sabe que isso existe. O que no imaginário dele é... Vou comprar um terreno de pouquinho, vou juntar dinheiro de pouquinho para construir uma casa e dor de cabeça para cima e para baixo. Então, a questão do terreno de construção é o melhor, assim, quando você vai cuidar de fato daquela família e o processo completo. Mas a gente também tem uma outra opção que é a que existe com frequência, que vai ser a construção em terreno próprio. Que é o quê? O cara já tem um terreno e você vai destrinchar para ver se é possível ou não construir lá. Então, será que dá para construir? Não sei. Será que aquele terreno está alienado? Será que aquele terreno está no nome dele? Está registrado, tem RGI, é posse, é uso capião, que nada é isso, tem dívida, não tem, né? Então, tipo, claro que você pegar um cliente que já tem um terreno que está no Alphaville, está no meu nome, escriturado, já paguei tudo e é só construir, é tipo, é o céu. Geralmente não é assim. Inclusive, as pessoas, elas muitas vezes não querem nem registrar, né? Elas compram, ficam pagando e não querem pagar os 3, 4 mil do registro. E é uma coisa comum, eu estava conversando com os meus pais em casa, falei, pai, a casa que está no nome do senhor, ele fez, tá, é da minha avó. Ele falou, não, está no nome de um cara que foi em cima do Palagoas e tal. É, muita gente é assim. Aí eu falei para ele, pô, eu construí minha casa nesse terreno, sabe, Bruno? Eu construí minha casa nesse terreno. Aí eu falei, pai, ó, nem que a gente curra, vá lá atrás da família dele para mudar logo, vamos fazer isso, porque o cara pode chegar a qualquer momento e falar, não, o terreno é meu, tá, mesmo que tenha com o próximo, porque o Promessa de Comprir e Venda, né, é um documento que pode ir ali. Exato, só é validado quando você está registrado em cartório, né? Então, tipo, essa aqui é a segunda situação e beleza, é uma situação que é válida e, assim, se você atuar com estratégia, você consegue até bons clientes. Você vai notar que tem muita gente, chega aqui na minha casa financiada, quando tu começa a fazer campanhas, vai ter um local, gente, eu já tenho um terreno, já tenho um terreno, já tenho um terreno. Aí vai entrar o fato e a experiência sua de perguntar, como é que está esse terreno? Esse terreno está escriturado? Esse terreno está no seu nome? É assim, enfim, vamos lá. Terceiro ponto, a gente tem reforma e ampliação. Tem cliente que é tão, assim, está querendo tanto, que chamando um documento. Ó, o documento do meu terreno. É, já aconteceu comigo mesmo. Lê aí como é que está. Reforma e ampliação, que também é um mercado bom, é um bom nicho, mas aí depende, tá? Geralmente você vai ter isso aqui mais nas capitais, você vai ter aí, por exemplo, clientes que vão estar reformando apartamento, reformando casa, depende, tipo, geralmente quando você foca aqui em construir, às vezes que você acaba nem entrando para esse lado, mas é importante saber que é uma possibilidade. É uma possibilidade e eu noto nossos construtores cada vez mais fazendo essa proposta aqui. Tá ligado? Sempre tem a galera agora, tipo, pegando alguma reforma, porque o teto que era 150 mil, baixou para 50, então 50 mil para o cara gastar na reforma, o cara gastar não. É, gasta, exato. Assim, entendeu? Eu até fiz uma simulação para um cliente nosso, 200 mil de reforma e ampliação, deu uma parcela de 1.800 reais, decrescente. Então o ponto vai pegar 200 mil em dinheiro, que é grana pra caraca, para reformar, para pagar só 1.800 reais. De reforma dá um... Isso, é tipo, é muito bom pagar mão de obra, pagar lavar, pagar um bocado de coisa. Voltando assim para a realidade de Bruna, ela mora em Petrolina, em Petrolina tem uma orla, que a gente brinca, a orla como que não tem praia, tá? Mas é do Rio de São Francisco, que tipo, você mal enxerga a outra margem, não é? Em alguns pontos. É. Aí, lá tem, tipo, uns prédiozinhos e tal, tem uma coisa que dá para o cara fazer reforma lá. É um nicho que tem muita bomba para explorar também. É um nicho que normalmente o cliente, ele busca por arquitetos. Então, assim, se você traz a opção para o arquiteto, que é, tipo, assim, isso aqui seria mais legal você fazer parceria com arquitetos. Olha, a gente tem uma empreiteira, a gente tem uma construtora que, além de construir e resolver toda a dor de cabeça, a gente também levanta os recursos. Como assim, ah, pô, quantas vezes você não já chegou para apresentar um projeto para um cliente e ele não vai executar aquilo que você colocou? Ou quantas vezes você não já apresentou para o cliente um esboço, um briefing, ele se apaixona, mas ele diz, pô, não tenho dinheiro para contratar isso, não tenho dinheiro para comprar isso e aquilo. Então, vai dizer, pô, eu consigo resolver isso. Eu levanto para o teu cliente 200 mil, 150 mil, 300 mil, assim, para tu fazer teu projeto como ele sempre quis e ele pagar como ele quer, que é parcelado. Porque tudo na construção é isso, né? Você chega para o cliente, mesmo gente que tem dinheiro, mesmo gente que tem dinheiro vai perguntar, pô, como é que eu parcelo isso? Como é que eu parcelo aquilo? E aí, o que acontece? Muitos arquitetos podem até falar assim, poxa, mas dá para botar planejados? Ou dá para botar decoração? Não. Então, esse dinheiro aqui é exclusivamente para reforma. Sendo que, se você deixa com que seu cliente fique livre, ele não gaste mais tirando dinheiro do bolso dele para gastar na reforma, todo o dinheiro que ele tem, automaticamente volta para ele gastar com quadro, com decoração, com obra de arte, ou qualquer coisa que o cara imagine. Então, tipo, isso aqui são os nossos três produtos. É importante você saber bem sobre eles. A gente não vai falar sobre tudo isso aqui agora, porque a gente vai ter depois a imersão para a galera, a galera que já construtora tem no curso, a ideia aqui é mostrar para captar. Mas isso aqui você tem que dominar de qual é salteado e isso aqui é a sua ferramenta de trabalho. Transitar nisso aqui. Se o cara tem terreno, se o cara não tem terreno. Às vezes o cara diz que tem terreno, mas na verdade o terreno não está no nome dele, então já vai entrar em aquisição e construção. Então, tipo, beleza. Está aí, é o nosso produto. Grimaldo, qual o próximo tópico aí para a gente começar a botar a mão na massa? Próximo tópico é... Vamos lá no Instagram. Isso. Então, vamos lá. Obviamente, antes de você entrar na rede social, vou botar aqui o terceiro ponto, antes de você entrar e falar, vou fazer o Instagram para captar, fazer minha construtora e tudo mais, você precisa, era pelo menos para você fazer isso, Grimaldo, ter um estudo básico, quem são as pessoas com quem eu quero me comunicar, o que é o meu produto e aí em seguida eu vou pensar em como divulgar ele. Eu costumo falar que o Instagram hoje, ele é igual ao site que a gente tinha há 10 anos atrás. Acho que Grimaldo é dessa época aí também. Qualquer coisa que você fosse fazer na vida, você tinha que fazer um site e tinha que pagar, sei lá, mil ou dois mil reais para alguém e todo mundo tinha site. Hoje em dia já não é uma parada mais obrigatória. Obrigatória, tipo, o obrigatório é fazer o Instagram. Site, tipo, já é um a mais, você pensa depois. Pode deixar agora mais organizadozinho, né? Mas acabou que o Instagram, ele virou o seu site. E outro ponto bem importante, o Instagram hoje, ele é mais importante do que o seu creia. Tipo assim. Com certeza. A única, é impressionante, né? Os construtores, os clientes nossos fazem muito assim. Sei lá, ah, vamos supor que Bruna comprou um cliente lá, X, aprovado na plataforma. Aí ele vai lá para a reunião com Bruna. Aí nem fala nada, daqui a pouco ele volta para a gente e diz, ó, não senti muito confiança em Bruna não. Aí você faz, por quê? Não, porque eu entrei no Instagram dela e eu não achei legal. Tipo, às vezes tem gente que é muito bom, construtor antigão, que já fez ponte, campo, rodovia, o escambau aquático e tipo assim, acervo técnico gigante. É, o cara tipo, é um monstro, entendeu? Mas o Instagram dele é ruim, aí o cara olha assim e faz, vixi, entendeu? Não é só, hoje em dia não é só a marca que vende, né? Tipo, você tem que ter aquela conexão. E aí eu consegui enxergar muito isso, depois que eu comecei de fato a empreender, né? Atuar mais com a LBM. Isso é um ponto importante, porque quando você olha para uma empresa, agora falando no nosso Instagram aqui, falando como business mesmo, eu noto que a galera, a galera que tem sucesso, é sempre assim. Sempre você tem, isso do Minha Casa Financiada, qualquer um, podem ver. Sempre vai ter um sócio que é o cara mais comercial e vai ter um cara que é mais técnico. É sempre assim. Pô, no caso do Minha Casa Financiada, eu sou esse cara, Vinícius é esse. Se você pega a JM2, lá do Jackson, de Aracaju, o Jackson é o cara que aparece. Aí tem o Marcos e Marlton, são os caras técnicos. Aí você tem o cara da Start, que a gente mostrou lá o Gabriel. Tem Gabriel que fala com os clientes e tem o outro maluco lá que é Bernardo que constrói as casas. Sempre tem que ter alguém que cuida das pessoas e sempre tem que ter alguém que faz a obra. E são atividades que são complementares. Não é que um seja mais importante que o outro, mas sempre tem que ter. Então, assim, inevitavelmente alguém tem que aparecer. É assim, pô, alguém tem que botar a cara porque, querendo ou não, as pessoas compram de quem confiam. Exato. Esse é o ponto. As pessoas compram de pessoas, sabe? Tipo, tu tem um ponto que tu tem que trabalhar isso, que é principalmente tu tem a imagem de uma pessoa nova. Assim como eu e Grimaldo também tem, pô. E eu, Grimaldo e Vinicente, tem esse mesmo problema. Porque tem gente que tem 20 e pouco e tem cara de tipo 30, 40. Vou dar só um exemplo. O Diego, ano atrás, não se vestia assim, né? Não se vestia assim. Viu-me ele aí, xeriu, para dar uma vez. Coloca aí, coloca meu estilo. É, então... Uau, uau. Até minha esposa deve estar vendo aqui agora. Mas isso aí, pô, eu até falei para a Grimaldo também, eu disse Grimaldo, arranjo uma roupa e maneiras aí. Porque as pessoas ficam olhando para a gente o tempo inteiro. E tipo assim, você vai para a reunião com as pessoas, elas te julgam. A gente está falando de gente que, está aqui ó, Bruna, o cara tem 35 anos, ele já tem, sei lá, 10 anos é mais que tu. Aprovou lá um milhão de reais e está olhando assim para a tua cara e tipo, será que essa menina vai fazer minha casa ou ela vai me roubar? Então, tipo assim, isso é um ponto, eu já vi. Um ponto que tipo, você precisa tomar cuidado, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso, mas vamos primeiro falar do Instagram. Antes disso, Grimaldo, Bruna me lembrou aqui. Não é essa Bruna, é outra Bruna. Quer ouvir? Não sei se está tudo certo aí, mas ela vai botar o formulário no ar, né? Já pode botar? Pode. O QR Code está na tela. Isso, o QR Code está na tela. Dá um close para mim, eu não sei para onde eu olho, xeriu. É para lá? Então tá. O QR Code está na tela.